Bem, talvez vocês já saibam, mas Baldur's Gate 3 sim, tem planos para ser lançado no Xbox também. Entretanto, ele ainda não vai sair para o Xbox e não há uma grande previsão disso, por alguns motivos que a gente vai comentar aqui, né? O Baldur's Gate lança amanhã para os usuários de computador e também lança em setembro, né, para o Playstation, né, que vai vir então Baldur's Gate para o PC e para o Playstation, mas sim, já estão com planos para lançar para o Xbox. Acreditávamos, né, eu inclusive acho que eu já comentei aqui, que o jogo aí deveria chegar talvez para outubro, novembro, dezembro, mas o que aparenta não, o jogo só vai sair para lá de 2024. E antes de começar o vídeo, só quero lembrar vocês, clica aí no primeiro link na descrição para você participar e concorrer a um Playstation 5 e também pode concorrer a um Series S aí, tá, ou o valor desses consoles. Acesse o primeiro link e vamos lá falar disso daí, que é um tanto polêmicos, polêmicos. Então, o que acontece? Por que que o Baldur's Gate não está saindo no Xbox Series, né, junto ali agora, tipo, junto com o Playstation? É porque estão com medo do Starfield? Não, não é por isso. Claro que eles adiantaram o Baldur's Gate 3, que é justamente para não ter essa competição muito grande com o Starfield, né, e vão lançar em setembro no Playstation, já que ele é exclusivo de Xbox, o Starfield. Mas, né, sei lá, poderia lançar talvez em outubro, novembro, dezembro, que aí já teria caído um pouco da hype do Starfield. Mas não é o caso, aparentemente não dá para a gente aguardar que ele seja lançado esse ano, ou seja, não antes de 2024. A gente não vai ver o Baldur's Gate no Xbox Series. Mas por que raio de motivos? Bem, existe uma feature no Baldur's Gate 3, né, o jogo você pode jogar solo, você pode jogar em co-op online, ou tu pode jogar o jogo em co-op local, como foi mostrado pela Larian ali. Você pode jogar em co-op com tela dividida, o que é uma feature bem bacana, tá, e muito legal, né, você jogar ali com uma pessoa do seu lado, fazendo um co-opzinho no Baldur's Gate. Entretanto, um grande problema mora-se ao redor disso daí, né, porque a Larian está tendo problemas para poder adaptar o co-op em tela dividida de uma forma otimizada no Xbox Series S, visto que é um console bem mais fraco, né. O Baldur's Gate vai lançar apenas para a nova geração, entretanto, eles não conseguiram portar isso a tempo, não conseguiram fazer isso a tempo, tá, que é adaptar para o Xbox Series S. A Microsoft já enviou alguns engenheiros para auxiliar eles, tá, mas esse é o motivo do atraso, esse é o problema que as pessoas que tem um X, por exemplo, que rodaria perfeitamente, não vão poder jogar o Baldur's Gate, pelo fato de que é uma política da Microsoft, né, você não pode lançar um jogo que rode apenas no Series X e que não rode no S. Os dois consoles servem para isso e não é para ser igual, acontecia com o Nintendo DS, por exemplo, né, os 3DS que eles dividiam um pouco a base porque, eu esqueço os nomes dos 3DS, mas tem uma versão lá que tem jogo que roda e tem jogo que não roda em outro 3DS porque evoluir algumas coisas ali não era possível. E a Microsoft não quer fazer isso, né, não quer prejudicar se você comprou um Series S, você, pô, não tem acesso ao catálogo de tudo que vai sair no Series X. E aí acabou que o Series S, né, pela primeira vez eu vejo na prática, assim, atrasar um desenvolvimento, pelo menos na forma que ficou, pelo menos ficou em aberto, assim, para a gente, ficou público, né, a gente conseguiu ver, e não apenas em processo pequeno de desenvolvimento, a primeira vez, pelo menos, se eu não me engano, que o Series S atrasa um lançamento para o console do Xbox. E, infelizmente, isso talvez possa se tornar algo comum também, e talvez, eu não sei, né, a gente possa ter, dependendo do título, muitas desenvolvedoras optando, às vezes, por não lançar no Xbox Series X, cara, porque, assim, eu sei que vai dar dinheiro, pô, tem uma base de players instalada no Xbox, é claro, né, mas, às vezes, será que o custo de desenvolvimento para você adaptar, otimizar totalmente para o Series S é, assim, válido, dependendo do jogo? Claro que a gente vai ter jogos que vão funcionar normalmente, que é mais fácil de se otimizar, porque, no caso do Baldur's Gate, não é a questão do jogo em si, é a questão de uma feature do jogo que pesa, exige bastante, que é o co-op em tela dividida, né, como se você estivesse, é, renderizando dois jogos no mesmo console, e isso pesa, né, porque o co-op de Baldur's Gate, o cara pode estar em qualquer canto do mapa, em qualquer lugar do mapa, e você pode estar em outro. Então, o jogo vai estar carregando duas instâncias, duas partes de mapa totalmente diferentes, né, então, é algo que pesa, de fato. Então, né, eu acredito que não seja algo que vai se tornar recorrente, pelo menos por hora, né, no Xbox Series S, mas, que aqui é algo mais por causa de uma feature, que é uma feature pesada, que é o co-op em tela dividida, né, ainda mais no caso do Baldur's Gate, porque não é um tela dividida, que as pessoas jogam junto, um do lado do outro, não, o Baldur's Gate, você pode ir pra qualquer lugar, como eu falei, e isso, cara, exige muito mais processamento, né, é inegável. Então, é uma das pessoas que trabalha na Lara, ele chegou e falou, longe de sermos exclusivos, tá, não temos nenhum acordo de exclusividade que nos peça lançar no Xbox. Ou seja, fiquem tranquilos, quem acha que pode não lançar, tem acordo, não tem nenhum acordo, o jogo eventualmente vai sair, até porque ele falou que já tá trabalhando nisso. A questão é um obstáculo técnico, não podemos remover o recurso de tela dividida, porque seremos obrigados a iniciar com paridade de recursos e, portanto, continuar a tentar fazê-lo funcionar. Então, né, essa aí é a explicação do desenvolvedor e é um obstáculo técnico bem complicado aí pra poder lançar o Baldurzão a tempo ali, né, ou pelo menos junto, ou alguns mesezinhos depois no Xbox, e sim, demorar um pouco mais. Infelizmente, né, as coisas são feitas de pontos positivos e pontos negativos, né, o Thomas Pohrach, que trabalha na Remed, né, ele falou que ele sente a dor da Lara, né, com o Series S, e que não se trata apenas de otimizar no final, porque você tem que levar considerações, né, contas em conta, limitações técnicas desde o início do processo de desenvolvimento. E, né, quando você começa a fazer o jogo, você não quer pensar e já desenvolver o jogo de uma forma limitada. E é o que eu acredito aqui, eu acho que não haveriam planos iniciais para o lançamento, talvez nem no Playstation, tá? Quando eu me lembro que anunciou no Playstation, foi meio que uma novidade, eu não lembro da Lara ter prometido que já ia fazer, tá? Posso estar errado. Mas, é, eu acho que foi algo que foi no meio do desenvolvimento que eles falaram, pô, vamos fazer para os consoles também. E, infelizmente, a gente teve esse atraso com o Xbox Series S. O Xbox Series S é um console ruim? Não, de maneira nenhuma, não estou falando isso, tá? As coisas, existem pontos positivos e pontos negativos. O Xbox Series S, dentro da proposta dele, ele é um console fenomenal, porque o cara que não tem muita grana, ele vai conseguir entrar na nova geração, ele vai entender a proposta do console, você não vai pegar e ter gráficos incríveis no Series S, a proposta dele não é essa. Mas, para entrar na nova geração, é um bom console. Então, ele tem essa proposta de ser um console, tipo, um dos consoles, o console mais acessível, né? Porque se a gente for juntar o Game Pass com o valor do Series S, é um console extremamente acessível para quem quer jogar na nova geração, e para quem não tem dinheiro para ficar gastando com o jogo todo mês, ou a cada dois meses. Ele tem essa proposta incrível. Entretanto, né, essa questão dele ser mais barato, acaba vindo com o preço que ele está, neste caso, atrasando o lançamento para o ecossistema todo do Xbox, também para quem tem, quem paga o mais caro, no Xbox Series X, né? E, assim, é um negócio complicado. Eu não sei se vale a pena, eu acho que não valeria, eu acho que teria muita reclamação, se a Microsoft deixasse lançar apenas no Series X e o jogo não sair para o S. Eu acho que isso estragaria a proposta do console e muitos passariam já a olhar para isso como coisas que já irem acontecer. Porque se um vai fazer, as outras empresas vão ficar com preguiça de otimizar para o Series S, porque otimização é um negócio que gasta tempo e recurso, né? Então, não seria uma boa a Microsoft fazer isso. Mas a gente já está vendo um pouco disso, né? Um pouco de desgaste do Series S, que, por esse lado, é um console muito bom em questão de custo-benefício, preços, mas tem este outro lado da moeda aí, né? Este outro ponto que acontece com ele, infelizmente. Mas, né? Espero que quando o jogo sair para o Xbox, ele saia bem bonitinho, bem otimizado, eles consigam fazer um bom trabalho, porque eu quero que todo mundo jogue o Baldur's Gate. Eu quero que se você está no Play, se você está no Xbox, se você está no PC, eu quero que vocês joguem essa coisa maravilhosa que é Baldur's Gate, né? Então, vamos torcer para que dê tudo certo aí no lançamento desse joguito, né? E, meus queridos, esse aqui é o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo, um grande abraço, um beijo no popô, até a próxima e tchau!